Finalmente vídeo de book haul e resultado do tão aguardado sorteio, recebi várias mensagens de vocês perguntando quando é que ia ser o sorteio, tá aqui finalzinho de agosto, vídeo de book haul, novidades desses meses de julho e agosto e também o resultado do sorteio. Então a espera de vocês acabarem, vocês vão descobrir hoje quem foi o vencedor desse sorteio. Tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês e vamos começar logo depois da vinheta, se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos, ativarem o sininho de notificação que todo vídeo que chega aqui vocês vão ficar alertas, vão receber uma informação que tem vídeo novo aqui no canal. Tem uma pilha de livros aqui pra mostrar, então vamos ser rapidinhos. Então vamos começar, vou mostrar aqui um livro que eu recebi e que eu ganhei de presente, do meu amigo Danilo Pereira. Ele tem canal aqui no Youtube, é o canal Vostok, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele faz um apanhado de literatura do leste europeu, ali, Ucrânia, Polônia, Hungria, Croácia. Naquele ali o Danilo é especialista. E ele me mandou o livro, O Último Minuto, do Marcelo Bax. Marcelo Bax é um dos grandes especialistas em literatura germânica. E esse romance aqui tem muitos elogios, eu vi muita gente comentando, falando bem sobre esse livro. E eu sou muito grato ao Danilo. A gente se fala praticamente quase todo dia. E foi uma surpresa pra mim o recebimento desse livro. Danilo, muito obrigado. E em breve vai ter novidades sobre esse livro e também sobre o Bax aqui no canal. Vocês fiquem atentos. Recebi do escritor Érico J. Santos, Alzheimer, A Família e a Doença. É um livro que ele conta uns relatos pessoais sobre a questão do Alzheimer nas famílias. Aqui a foto dele, ó. Ele entrou em contato comigo e me enviou este livro. Pensado pelo Talentos da Literatura Brasileira. Se eu não me engano é um selo da Novo Século. É, é a editora Novo Século. Tá aqui a capinha dele. Muito obrigado pelo livro, é o Érico J. Santos. E o Vitor Neves de Souza também me enviou o livro. Ele é um escritor pernambucano que mora em Brasília. E a gente acabou trocando várias mensagens. Foi bem curioso que a gente acabou criando uma certa amizade. E ele me enviou o livro dele, o Suicida do Corpo Fechado. É a história do cara mais chato do mundo. Eu fiquei até curioso pra ler esse livro. Ele fez uma dedicatória aqui maravilhosa. Quase um outro livro a dedicatória dele. E eu pretendo ler em breve. Realmente eu pretendo ler esse livro que eu achei... Eu já comecei a ler pro início do livro. E achei bem curioso, engraçado. Aqui a foto do Vitor. O jovem escritor aí. Hoje ele mora em Brasília, mas qualquer dia que eu aparecer lá em Recife, a gente vai se encontrar. E se ele estiver em Recife também, né? E valeu, Vitor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Continuando aqui. Eu recebi da editora Rádio Londres esse livro do John Williams, O Butch's Crossing. Eu vou fazer a resenha do Stoner, que vai sair logo, logo. O Stoner, ele não tá aqui. Mas eles me enviaram muitos marcadores. É esse livrinho aqui, ó. Você não tá ligando o nome da pessoa. A Rádio Londres... Opa! A Rádio Londres já lançou três livros do John Williams. E, geralmente, as elogios são sempre muito altas. A crítica sempre veio com muito bons olhos. Esses livros do John Williams. Um escritor que tava perdido aí no meio do tempo, né? Sem grande repercussão. Morreu em 94, já há 24 anos. E, de certa forma, tá sendo reconhecido agora. Ganhou muitos leitores no Brasil. E muitos fãs, inclusive, também. Muita gente que tá querendo conhecer mais desse escritor. E a Rádio Londres, com essas edições bem bonitas, capa dura, me enviou esse livro. Pessoal, gente boa lá da Rádio Londres. E me enviou também esses marcadores que eu vou distribuir aí. Na medida que vocês me enviarem alguma carta, alguma coisinha, eu respondo e mando uns brindes, umas coisas. E os marcadores também do Seleção Literária. Recebi da Editora Contexto, dois livros deles... A Editora Contexto é especializada em não-ficção. E eles me mandaram o lançamento deles de maio. O Pavilhão dos Padres, do Guilherme Zeller. É francês esse escritor. Não sei se a pronúncia do nome dele é assim. Aqui conta a história dos padres que foram presos pelo regime nazista. E tem recebido também elogios esse livro. A Editora Contexto faz um trabalho de curadoria muito interessante desses livros de história e não-ficção. E eles têm essa coleção, uma coleção muito boa, que é... deixa eu ver o nome aqui... Povos e Civilizações. Aí, cada povo ou civilização tem um livro especial. Esse aqui é dos russos. É uma edição bem bonita. Tem tudo aqui sobre a cultura, tradições, economia, história dos povos. Aí tem aqui povos ingleses, iranianos, americanos, argentinos, chineses, candidatos. Tudo que você possa imaginar. É bem comum, tem nas livrarias, você dá uma pesquisada na parte de história. Aí você vai ver a pilha desses livros, essa coleção completa. E eles me enviaram dos russos. E vai ser muito útil com o vídeo que eu vou fazer pra vocês. Logo, logo, até o final do ano deve sair. O ano, o tempo tá passando bem rápido, inclusive. Isso é bom, porque quando eu prometo uma coisa aqui, o tempo passa rápido e logo, logo chega. Não demora tanto. E vocês me cobram, inclusive, né? Eu tenho que fechar mais minha boca. Eu não vou prometer mais tanta coisa aqui pra vocês, né? Bom, recebi da tag... Tag Livros. O clube de assinatura tag. Dois livros de julho. Deixa eu mostrar aqui com calma pra vocês. O livro de julho. Livro inédito no Brasil. As últimas testemunhas da Svetlana Aleksevich, a escritora Bielorrússia, que faz aqueles... Vem a revistinha. Que faz aquele romance oral, né? Que se chama romance oral, que ela pega depoimentos e transforma num livro. Aqui, no caso, são os depoimentos das crianças que viveram durante a Segunda Guerra Mundial. Eu estou lendo, não sei se eu vou fazer vídeo pro canal. Tô aqui mais ou menos na página 100. Que esperava um pouquinho mais. Tô achando um pouco cansativo, não sei. O Voz de Chernobyl é um livro espetacular. Ah, ele tá por aqui. Eu li ano passado, entrou na minha lista dos melhores do ano. E esse... Tem depoimentos excelentes. Tem outros que eu já não acho tão bons. Mas vamos conferir e talvez eu faça um videozinho também no canal. Vamos ver. E eles mandaram um brinde, um diário de leituras, em comemoração dos quatro anos do clube. Também muito bonitinho. Inclusive, você pode se associar usando o link do Seleção Literária, que eu vou deixar aqui embaixo. Você se associa e ganha brindes pra comprar na loja deles. E eu também ganho. Então, se você ainda não é associado, todos esses livros que eles lançam, você pode comprar lá as edições anteriores. E compra através do meu link aí, do código promocional que eu vou deixar aqui embaixo. Esse mês de julho, além do diário de leituras, eles mandaram também marcadores magnéticos, né? Que chama? Marca páginas magnéticos. Aí tem da Toni Morrison, do José Saramago, da Svetlana Lechsevich e do Gabo. O Gabriel Garcia Marques, eu não tô conseguindo abrir, mas agora sim. Esse é o marca páginas, eu não entendi nem usei. Achei muito interessante esses marcadores. Muito bom o trabalho da tag. E no mês de agosto, eu recebi o livro do Friedrich, do Raman. Acho que é assim que se pronuncia. É escritor suíço. E são dois livros, A Promessa e A Pane, foram condensados nesse livro. Eu recebi ele e confesso que ainda nem dei uma olhada com calma, nem mesmo no quebra-cabeças literário de 280 peças, que eu ainda nem parei pra montar. Mas, confirmando a questão das grandes edições, das grandes obras, do grande, inclusive, trabalho de curadoria da tag. Porque teve muito livro bom lançado pela tag esse ano. Que eu gostei muito, não conhecia, inclusive, livros inéditos pra mim, literatura sul-landesa, japão, iraniana. Isso é muito bom e faz o papel, realmente, de um clube de leituras, né? Que você tem uma curadoria boa pra conhecer essas obras. Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Já fiz, inclusive, dois vídeos sobre o que eu comprei naquele desconto da Livraria Cultura. Naquele desconto progressivo eu fiz um vídeo, vou deixar o cardzinho aqui em cima. E também na minha visita à Bienal do Livro em São Paulo. O que eu comprei lá eu já mostrei aqui e não vou remostrar pra não ficar tão longo. Mas eu vou mostrar o que eu ainda... eu só mostrei no Instagram. Confere também, segue o Seleção Literária no Instagram, porque nos stories lá eu sempre fico mostrando novidades. Este Lado do Paraíso, do Fitzgerald, comprei na Estante Virtual. É a edição da Cossack na IFE, edição antiga. E eu tava procurando os livros do... do Faulkner. William Faulkner. E acabei caindo nesse lá e tava de 20 reais e eu comprei. Tá super novo o livro e as edições da Cossack... São... não precisa nem de comentários, né? Grandes obras a Cossack lançou. Inclusive também do próprio Faulkner. Mas são preços absurdos hoje em dia e não... Você tem que pensar bem antes de comprar. E rolou aqui em Fortaleza a Feira do Cordel Brasileiro, a terceira Feira do Cordel Brasileiro. E eu dei uma passadinha rápida lá. Comprei alguns cordéis do Clébson Viana. Aqui eu vou mostrar três cordéis deles que eu comprei. E eu mostrei no Instagram. E muita gente pediu pra me falar um pouquinho sobre literatura de cordel. E eu pensei seriamente nisso e vai ter... Eu vou fazer um vídeo sobre literatura de cordel. É um gênero literário muito popular no Brasil. Secular, inclusive, né? E merece um destaque desse gênero aqui no canal. E eu vou falar sim sobre ele. Tô pesquisando. Já tem até, inclusive, um livro muito bom que... Eu vou conseguir falar sobre ele. E encontrei essa HQ da editora Edra, do Clébson Viana, que é um clássico sobre o Lampião. O Clébson tem um traço muito bom. Quem puder, gosta da cultura nordestina, da história do Lampião, compra esse livro e você não vai se arrepender. O Clébson Viana é um cordelista cearense. E aqui tem todas as fontes que ele usou. A fotinha dele aqui. Esse aqui eu li, era criança e se perdeu. E eu fiquei muito contente de ter comprado lá na feira. Daí ele traz, tipo, um dicionário ilustrado das peças no sertão, das casas rurais, das ferramentas. Muito interessante. Isso é no final do livro, né? Aqui é a história de quando o Lampião foi pego, foi preso e morto. Junto com a Maria Bonita. E pra finalizar, aqui o book haul antes do sorteio, eu queria mostrar pra vocês um livro que eu ganhei de sorteio. Ganhei mais um livro de sorteio. Eu acho que quase todos os book hauls desse ano tem eu mostrando livros que eu venci em sorteio. É a Trégua do Mário Benedetti, Uruguai, escritor Uruguai. Isso aqui foi uma promoção da livraria Luminários, que escolheu várias geradoras de conteúdo, associou a cada uma delas uma seleção da Copa do Mundo. E na medida que elas iam sendo eliminadas, de acordo com as seleções que elas estavam representando, a Luminários promovia um sorteio. No caso, foi o Instagram da Charlene Chimenez, Livros da Chá, que ela estava representando o Uruguai. Inclusive, eu estava torcendo pro Uruguai na Copa do Mundo. E foi eliminada pela França. Aí, quando foi eliminada pela França, a Luminários fez o sorteio. E assim, ia durante toda a fase final da Copa. E eu ganhei. Fiquei muito contente. O pessoal da Luminários é um pessoal super interativo, vende livros pela internet também. Você entra em contato com eles. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo. E também do Instagram da Charlene Chimenez também. Vale a pena muito conferir. Fãzaça da Clarice Lispector, do Walter Ogumain. Bom, então pessoal, foi isso. Vamos agora pro computador ali pra fazer o sorteio. e descobrir quem foi o grande vencedor ou a vencedora desse sorteio que vocês tanto aguardaram. Vamos lá. Bom pessoal, já baixei a tabela aqui. São 288 inscritos. 288 participantes. Então, já estou com o site aqui. Eu vou sortear o número 2 ao 288. Porque o número 1 é o cabeçalho. Vamos ver aqui o número. Opa, demorando um pouquinho. Número 192. Vamos ver aqui quem é o número 192. 192. Maria Eduarda Bressan, de Itajaí, Santa Catarina. Foi a vencedora. E eu vou mandar um e-mail pra ela pra confirmar tudinho direitinho. Os endereços dela, o envio. É isso aí. Maria, parabéns. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E em breve vai ter mais. Fiquem ligados. Então pessoal, foi isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Agradeço demais a participação de vocês. Ficaram mandando mensagens. Eu adorei mesmo. Parabéns. A gente chegou a incrível marca. Superamos os mil inscritos. E deixa o like nesse vídeo. Compartilha com os amigos. Comenta aí qualquer coisa. Manda um beijinho pro papai, pra mãe, pro titinho, pro titia. Enfim, é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.